Fala galera, WorldSoulPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui jogando de Alossauro Híbrido. Já fazia tempo que eu não trazia aqui para o canal, então estamos aqui com o nosso querido Alossauro. E bom galera, vocês não fazem ideia do que aconteceu agora há pouco comigo. Eu fui traído, eu estava num grupo de Alossauros Híbridos e um deles me atacou e me eliminou galera. Na verdade não era um grupo, na verdade era eu e o cara e aí ele encontrou um outro amigo e aí ele me atacou e me eliminou. Provavelmente para se alimentarem né, mas a gente já sabe agora que tem que tomar cuidado com os Alossauros. Ah galera, e ele tinha a mesma cor que eu. Então já marcamos aí, temos um Alossauro praticamente similar a mim e também um Alossauro azul, que é o que estava com ele de comparsa. A gente vai ter que tomar cuidado porque a gente foi traído galera, vocês não conseguiram ver isso porque eu não estava gravando, foi em off. Mas já vamos ficar espertos né, quanto Alossauros. Então essa gameplay eu pretendo fazer ela mais ou menos uma gameplay com um Alossauro Nômade, não um Alossauro Híbrido Sonitário. Vamos ver então né, se a gente consegue sobreviver a esta floresta cheia de perigos aí que rondeiam a espreita. E por sorte a gente conseguiu achar uma carcassinha aqui e um trike, oh um trike abatido. Caraca que coisa boa. E ali tem lobos. Tem um filhotinho de lobo ali ó. Vamos abaixar aqui. Caraca tem um filhotinho pequenininho ali ó. Ah, dá de boa. Caraca achei que ia me atacar agora. Beleza, vou comer aqui. Vamos ficar de boa comendo. Vamos deixar eles livres. Eu vi que tinha um filhote ali. O que é o filhote? Tinha um filhote ali eu acho. Olha o que que esses lobos estão fazendo. A gente tem que cuidar porque tem um carno ali ó. O carno ele pode querer fazer uma gracinha. Então a gente vai ter que ficar atento quanto a isso. Mas pelo menos a gente conseguiu achar aqui uma carcaça de trike intacta. Eu não sei se é de alguém. Pode ser do Spino, do Giga ou do T-Rex. Então a gente vai ter que ficar atento aí caso ele voltar e querer tomar de nós a carcaça. Vamos tentar defender ela aqui ó. Não vamos deixar ninguém se aproximar. Peraí que eu vou comer essa outra aqui. Acho que dá pra comer. Dá também. Perfeito. Vamos descer aqui. Oh, filhotinho aqui de lobo. Bem pequenininho aqui do nosso lado ali ó. Comendo ali de boa. Ó esse carno. O que ele vai fazer? Vou dar uma ameaçada nele aqui. Só pra ele se ligar que eu não sou bruda. Não sou brother. Oh. Que? Oh, que isso? Vai pra lá cara. Tu acha que peita? Aqui é meu amigo. Se eu quiser eu dou só um charge nele aqui ó. Ó. Só um charge nele ó. Só pra ele se ligar. Ele tá vindo. Hein? Caraca, ele tava vindo mesmo. Oh, o cara veio mesmo, velho. Tá de brincadeira. O cara quis vir. Caraca. Ô, louco. Agora respeitei. O cara quis peitar. Não quis nem saber. Bota ele ó. Vamos comer aqui de boa. Puxar pra nós. Só vou dar uma ameaçada nele lá ó. E deu. Só pra ele se ligar. E deitar aqui de boa. Só pra ele ficar esperto né. Ficar aqui defendendo a carcaça. A nossa carcaça. Caraca, eu só queria dar um susto. Ele veio pra cima. Eu achei que ele ia fugir. Esse cara é sinistro. É brabo. Maluco é brabo. Mas beleza. Vamos ficar recuperando aqui. Já vai sair o sangramento provavelmente. E a gente já vai se curar também. Mas vamos ficar aqui deitado né. Esperando um pouquinho. Aí ó. O sangramento já parou pelo menos. Agora a gente já tá de boa. Já vou me levantar aqui. Super tranquilo. Só precisamos recuperar um pouco mais a vida. Mas de resto tá tranquilo até né. Tá bem perfeito. Vamos comer a comida dele aqui ó. Tomamos agora as duas carcaças pra gente. É nós que manda aqui. Ali em cima geralmente tem gente né. Outros players. Então é interessante a gente ir lá pra dar uma olhada daqui a pouco. Eu vou olhar pra trás porque esse carno né. Já foi sinistro em ir pra cima da gente. Então é capaz dele querer vir de novo. Eu não sei nem se ele sobreviveu a mordida que a gente deu nele. Talvez ele nem tenha sobrevido. Mas se bem que foi uma né. Então eu acho que não vai dar tanto efeito nele assim. Deixa eu dar até uma olhada. Vamos ver. Ele tá aqui em cima ó. Vamos ver se ele tá vivo ainda. Ela tá deitada ó. Sumiu. Foi abduzido. Vamos ver. Ele deixou uma poça de sangue lá. Vamos dar uma olhadinha. Ele deixou uma poça de sangue aqui ó. Desapareceu. Eita abdução. Mais uma. Oh. 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 Ué. Vou dar amizade. Qual é que é a lobaiada? Aí. Tranquilo. Você não tá do lado deles agora. Então vocês viram que eles ficaram olhando pra mim. Tipo encarando ali. De boa. E aí viram pra cima. Dá bem que eu dei amizade. Se bem que né. Mas. Eu não sei galera. Eu acho que. Até que um grupinho mais ou menos. É perigoso assim. Tipo um grupo com cinco. Não sei se esses dois iam dar trabalho pra mim. Porque lobo é difícil pegar. Embora uma ou duas mordidas a gente já elimine eles. Mas é difícil pegar. Beleza. Vou voltar ali pra nossa comidinha. A gente já deu uma brincadeira aqui com os lobos. Chamando eles aqui. Se eles quiserem. Se eles quiserem. Eles podem comer. Eu vou liberar pra eles aqui. Podem comer galera. Estão livres. Na minha coelhita é eles. A comida deles ali. Eu acho que era já antes. Então tá tranquilo. Se bem que esses aqui. Eram aqueles que tinham um filhote né. Que o filhote desapareceu. Pode crer. Só ficar deitado aqui agora. De repente chega outros aqui. Talvez aquele carnotauro tenha pego um dinossauro maior de repente. Pra vir aqui e tentar bater a gente. Pode ser que seja. É meio perigoso então. A gente tem que ficar aqui né. Mas aqui é o único lugar que eu acho que tem carcaça então. Se a gente for fazer uma expedição. Pode ser que a gente nem encontre nada também né. Tem essa possibilidade. Tá os dois estão ali embaixo. Ok. Eles estão gritando. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Pode ser que tem. O que eles estão? Vou dar um grito aqui. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Eles estão correndo loucamente. Pode ser que eles tenham visto. Bora, bora, bora. O que tem aqui? O que eles querem fazer? Ah não. Não, se eu não vou fazer, eu vou fazer isso. Por favor né. Já chega pra mim. Prefiro me atirar daqui de cima. Quase caí. Quase que realizei o meu pedido. Se eu descer de volta. Tchau cachorros. Vou chamar de cachorro. Não, vou chamar de lobo. Mas coitado deles. Não merece. Vamos subir. Beleza, vamos reto aqui. E já era. Vamos seguir. Vamos voltar pro nosso lugar. Se bem que lugar que a gente tava é muito bom né. Já que tem comida. O alossauro. Mas acho que esse alossauro é aquele que traiu a gente. Agora não confio em nenhum alossauro. Tá triste a situação. Olha o que apareceu na nossa frente aqui. E tá olhando pra gente. E aí, beleza? Amizade? Amizade. Beleza. Caraca, que susto, velho. Eu tava olhando pro lado e só ouviu uns passos. Olhei pra frente e o Alberto na minha cara. Caraca, velho. Por essa eu não esperava. Abduziram o carno. E aí trouxeram o Alberto. O que que me disse sobre isso? Tá querendo tá de boa? Acho que eu vou me levantar aqui. E tomar água. Deixar ele ali né. Sei lá, não confio galera. Não confio. Relaxa aí Alberto. Relaxa. Não vou te atacar. Gente, é bruda. Ele nem mandou nada. Tu viu? Mandei amizade e ele não mandou nada. É o sinal. É o sinal que eu tenho que vazar daqui. Ele me ameaçou? Ou isso é grito de localização? Ih, faz tempo que eu não jogo The Albert. The Albert. Tentei falar o inglês aqui. Tá mandando localização mesmo. É perigoso. Localização vai atrair outros dinossauros. E aqueles que a gente não quer. Ele tá saindo agora. Não sei pra onde ele tá indo. Será que a gente segue ele? Vamos seguir ele. Na verdade eu queria atacar ele. Mas eu não vou. Ele foi legal comigo. Então não tem por que não ser legal com ele. Acho que dá pra seguir ele de boa. Vamos seguir. Vamos lá, vamos lá, Roberto. Mostra aí os teus lugares. Será que dá pra subir isso aqui? Eita. Dá pra subir de boa. Quer dizer, não dá não. Não dá pra subir de boa não. Opa. É, não. Oh, conseguiu ali. Pra cá. Agora pra cá. E. Aí, obrigado. Valeu. Oh, Alberto parceiro, viu? Não tem por que atacar a galera assim. Mesmo sendo de outra espécie. Se bem que eu sou um híbrido, né? Vamos dar coisa aqui. E descer de boa na manha. Descer na braderagem. Se eu não me engano, foi por aqui que o... Alossário me abateu. Pessoal, vocês não vão acreditar. Mas eu encontrei os dois traidores. Eu encontrei eles. Estão bem ali na frente. Peraí, estão abatidos? Galera, eles estão mortos. Caraca. Quem fez isso? Nossa, eu até deixei o Alberto pra trás. Cara, ele é esses dois mesmo. Não é possível que tenha um cara com a mesma skin que eu. E o outro azulzinho. Que foram os dois que me abateram. Aqui nesse lugar juntos. É muito improvável que não sejam eles. Caraca. Aqui, ó. Viu o que acontece pra aí, galera? É isso que acontece. Cedo ou tarde. Cedo ou tarde, alguma coisa acontece, né? Né? Eu só queria entender o que aconteceu de verdade aqui. Não parece que foi batalha. Mas não tem marca de guerra? Não sei. O que pode ter acontecido. Vamos dar uma andada pra cá, né? Se tem dois alossauros ali mortos, é sinal que tem um perigo maior pra cá, né? É sinistro. Mas, bom. A gente não vai encarar ele porque a gente já... Nossa. Eu ia dizer que a gente já tava se afastando do local. É Espino. Será que foi o Espino que eliminou eles? Tá bem pra lá o Espino. Quer dizer, bem pra lá não, né? Tá do outro lado da montanha aqui só. Mas a gente já se afastou bastante do local. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não esqueça de deixar o seu like aí, que ajuda o canal a crescer ainda mais. E, principalmente, ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E assim você recebe e pode assistir a todos os épicos episódios aqui. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Tchau.